Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do meu detonado do GTA Vice City Stories aqui para o canal. E este é o vídeo do número 2, então bora pessoal! Neste vídeo eu vou estar fazendo a estande de tiros aqui do Phil, que vai nos dar uma recompensa e dinheiro e descontos na Amunation. Não é uma missão que conta para uma história, mas que vai nos ajudar ao longo do game. E depois, 3 missões dele. Então bora lá, vou estar fazendo a estande de tiros dele aqui, no campo de tiros do Phil. Vamos ter 5 rounds aqui, beleza? Entre pistola, submetralhadora, escopeta, fuzil de assalto e rifle sniper. Temos um alvo de tempo, né? E um alvo de pontos. A mira aqui no controle é um pouco zoada, mas... Enfim, o primeiro round da pistola pontui pelo menos mil pontos. Isso vai dar uma boa grana para nós. Enfim, vou estar fazendo aqui e quando terminar eu volto. O primeiro round da pistola, submetralhadora, escopeta, fuzil de assalto e rifleman. Fuzil de assalto e rifleman. Com 74% de precisão. Cada alvo ali errado, a gente perde 200 pontos, beleza? Machine pistol, 1500 pontos. É a meta. Então vamos lá. Tentar dar um tiro só, para não perder a precisão, né? Complicado, às vezes. Mas vamos lá, acho que dá para alcançar tranquilamente. O problema é que some muito rápido. Beleza. Aqui ninguém. Todo mundo inocente. Tem que ser headshot, mano. Ah, errei ainda. Aí, 2000, concluí. Com precisão de 73%. Tá bom, né? Tentando errar o menos tiros possíveis. Escopeta, round número 3. Beleza. E bora. Aqui é um pouco mais fácil de acertar, beleza? Mas tem que ser exatamente no alvo. Ah, ainda pegou. O problema da 12 é que espalha o tiro, mano. Ah, que mentira, velho. Mas acho que dá para alcançar o time ainda. Droga. 2000, será que foi? Ainda tem um pouco. 2.400, eu acho que está bom assim. Bom, foi. 69% de precisão. Consegui a pior precisão com a shotgun. Mas paciência, né, mano? Passamos para o próximo, que será o rifle de assalto. M4. Meta de 2.000 pontos. Tenta dar um tiro só, né? Para não errar a precisão. Às vezes acaba escapando 2. Boa, essa aqui foi boa. Tentando errar pouco tiro aqui, viu? Perdi um alvo, mas beleza. 2.100. 2.800. Beleza, ótimo. Precisão 69. Tá bom. E agora vem o estágio final, que será a sniper. Quadrado, a mira vai para frente. E o X, a mira vai para trás. O zoom, né? No quadrado. E volta no X. Nossa, já errei o primeiro já. Só para vocês verem. Começamos muito bem. O estágio da sniper é o mais complicado, tá? Tem que ter muita paciência. E é o último, ainda se falhar, volta desde o começo. Então, tem que ter calma aqui. Mas vai valer a pena pela recompensa. Descarreguei a munição, né? Por enquanto, está muito bem. Boa, dois. Falta só mais um. Dois, oitocentos. Dois, novecentos. Três mil. Sensacional. Consegui três mil. Precisão de noventa e três por cento. E completamos aqui a stand de tiros. Quinhentos de prêmio adicional pelo recorde de pontos. Quinhentos pela precisão de prêmio. E quinhentos pelo tempo recorde ao completar a stand. Missão concluída. Dois mil e quinhentos dólares. Mil e quinhentos a gente ganha... Na verdade, são mil dólares que a gente ganha só por completar. E podemos ganhar até mil e quinhentos em bônus. Campo de tiro completo. O Ammonation oferecerá a você descontos. Show de bola. Cada Ammonation que a gente for agora, a gente vai ter um descontinho nas armas. Mas então agora, bora começar as missões agora, tá pessoal? Quarta missão do game. Primeira deste vídeo. Se chama Cholo Vitorioso. Primeira missão do Phil aqui. Phil, onde você está? Phil, é eu, Vic. Põe suas mãos onde eu estou vendo, garoto. Você acha que você pode vir aqui e roubar-me? Provavelmente tentar me roubar? Eu sei que você é um tipo de... Phil, é eu. Vic, é seu irmão em mãos. Eu vou te ensinar uma leitura. Lá de seus pão e se prepara para gritar. Eu vou te dar um espontinho de pesquisa. Uau! Phil! É eu, Vic. Oh, meu. Vic Vance. Vic! Por que você não disse assim? Bom ver você, irmão. Vem aqui. Deixa eu tirar um fome de você. Eu vou te dar 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 um fome de você. Talvez eu possa me conduzir, cara. Fome de você. Fome de você. Ha, 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 ha. Colocando a culpa no câmbio. Ha, Phil. Tá mais bêbado que não sei o que. Leve o Phil para a delegacia para procurar pelo Cholo. Ele quer fazer uma execução. Então vamos levá-lo para isso. Vic, vamos me conduzir por algum Cholo. Eu sei de onde podemos pegar o traile. Bom, o primeiro lugar é aqui na delegacia. Então vamos ver se tem algum Cholo por aqui. Mas eu duvido muito. Então vamos levar ele agora. Vamos levar ele para o hospital. E lá. Certamente vai ter um Cholo. Beleza. Só levá-lo aqui. Strike 2. Onde estão eles? Isso pode levar horas. Bom trabalho. Eu trouxe um pouco de coisa para beber. Cholo, bicho. Aqui ele está. Cholo, bicho. Abra. Só persegui-lo. Para o Phil fazer a execução. Dirija-se próximo aquele Cholo. Para que o Phil consiga fazer um drive-by. Então drive-by. Velha mania dos GTAs. Para fazer as execuções. Verdadeiro, Cholos! Quem pensavam que eles eram? Estão brincando comigo? Filbich Killers Cassidy? Vamos ter que ter meu carro fixado, Vic. A garota não está vendo tão bom. Vou pegar essa metranca estilo Tec-9. Aqui no GTA Vice City Store se chama Scorpion. Essa metralhadora é uma Tec-9, né cara? 50 balas. E ela é bem semelhante à VZ-61 do Resident Evil 5, né galera? Arma semelhante mesmo. Bom, nessa missão nós vamos ter a introdução da Pen Spray, certo? Que vai nos dar a demonstração onde a gente vai pintar o nosso carro. Trocar a cor e fazer a reparação nele também. E show de bola. Primeira vez sempre é grátis. Essa aqui vai ser por conta do Phil. Então, vamos levar ele de volta à casa. E beleza, concluímos a missão. E beleza, concluímos a missão. E beleza, concluímos a missão. Missão concluída. Mais 200 dólares para nós. E beleza, só esperar um... Um pequeno telefonema para a gente estar concluindo. Aqui um recado do Phil. O marido da minha irmã, Marty. Está procurando por bons caras. Como você. Então, vamos lá. Segunda missão aqui do Phil. Observe que a gente liberou as missões do Marty. No próximo vídeo eu vou estar fazendo as missões dele. E vamos para a próxima missão agora. A segunda dele. Quinta. Do modo história que se chama... Adeus Moonshine. Phil! O que está acontecendo? Eles são um buraco. Eu não sou buraco. Eu só estou restando meus olhos. Ok. Então, o que está acontecendo? Minha brilhação. Eu estou chegando ao céu de alto. Eu estou chegando ao bairro. Eu estou chegando ao bairro. O que? Sim. Esses Cholos vão... ...ararar a minha liqueira. Há tantas delas em casa. Um verão. Um verão. Falei. Eu vou o caminho a Tennessee. Tennessee, aqui eu vou. Phil, vamos lá. Vamos com isso. O que é, Vickie, meu pai era um homem frio. Ele nunca me disse que eu era especial. Na verdade, ele me batia. Especialmente quando ele me tocou me olhando a minha esposa ou a minha irmã. Você sabe o que ele me disse? Ele disse que eu seria melhorado morto. E como é isso realmente ajudando? A tragédia é que eu estou parecendo como ele. Eu sou um frio. Eu mereço morrer. Deve ser eu, em vez de Zach, no Hill 491, cara. Eu veni. Home ready! Yeah, daddy, I'm coming home! You're pathetic. Entra no caminhão do Phil. Então, vamos lá. Leve o Phil para o armazém. Se você só possuir uma submetralhadora, você pode atirar desde dentro do carro. L2, R2. Mesmo esquema de atirar do veículo dos GTAs antigos. Bem eficiente, por sinal. Bom, pessoal. Essa missão aqui é a primeira que vai nos dar um grau a mais de dificuldade. Beleza? Essa missão aqui, muita gente já falha ela bastante no começo. E tem rage. para de jogar o game, né? Porque não consegue fazer. Mas, eu vou mostrar uma estratégia para vocês, tá? Que vai ajudar bastante para se fazer esta missão aqui. Você tem que ter calma, paciência e um pouco de estratégia. Tendo essas três coisas, calma, paciência e estratégia, você vai conseguir concluí-la de primeira. Como é um detonado, vou mostrar para vocês o melhor caminho, obviamente. Estacionar o caminhão e se preparem para a cena. Eu tenho um acusado de encerrar esse lugar. Phil, não apre o... Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O cholo, o cholo, o corpo de trato no meu lugar. Não tem uso de correr. Quando essa bomba se esclarecer, nós vamos morrer. Pegue uma gripe. Eu vou pegar o teu frio liqueiro. Eu vou voltar o truque para a porta. Você vai montar ela. Beleza, então. Vamos entrar aqui na empilhadeira. Mais rápido que a gente conseguir. Retire a bomba antes que ela detone. Setas para cima e para baixo controlam os garfos da empilhadeira, tá? Não é o analógico que nem as instruções estão dizendo. É a seta. Então fique de olho nesse detalhe. Pelo menos aqui no emulador, tá? Só pegar a primeira bomba. Vai estar caindo mais escombros, tá? E a partir de agora a gente vai ter que estar bolando caminhos alternativos. Beleza, vamos pegar o segundo caixote. Vamos vir por aqui. Agora tá. Sigam exatamente o mesmo caminho. Pegue aqui a bomba, vira. Dá uma resinha. Vem por aqui. A bomba é a seguinte, galera. Quanto mais a gente aproximar ela do fogo, mais a temperatura vai aumentar. E se a gente enrolar muito com ela no fogo, vai explodir instantaneamente. Então evitem o fogo. os escombros bloquearam mais o armazém. Mais rotas alternativas que nós vamos ter que fazer agora para a terceira bomba. São quatro bombas que a gente precisa. Bom, agora a gente vai ter que fazer a volta por aqui. Virando exatamente aqui. Seguindo reto. Já tô quebrando a empiladeira toda. Mas beleza. Faz, passam isso. Voltem de ré. Fica melhor, tá? E passem longe do fogo. Obviamente para a temperatura não estar subindo instantaneamente. Dá uma resinha aqui. Bem tranquilo. Temperatura costuma me drontar um pouquinho porque sobe rapidinho, mas não é problema. O armazém está quase ferrado. Última bomba então. Já dá uma ré e vamos lá para o último caixote. Aqui a gente vai ter que fazer bons desvios, hein pessoal. Até fizemos um escombro aqui. Beleza. Aqui a gente vai ter que vir aqui em cima, né? Se o o bico não ficar travando. Pode ser empilhadeira, velho. Mas beleza, só ter calma que vai dar certo. Então agora é a última. Recomendo que vocês deem a volta aqui, tá pessoal? Para pegar a Boonshine nessa posição. Vai facilitar para a nossa rota de fogo. Pegamos e é nessa última bomba que o pessoal empaca. Porque está tudo trancado, né velho? Está tudo trancado, mas... Beleza, não está vindo por aqui agora. Agora por aqui, se eu não estou enganado. Isso, acertei. E olha que fazia quase uma semana que eu não jogava o game, hein? Ainda bem que eu consegui lembrar. Ainda bem que os treinamentos são úteis aqui. Show de bola, concluímos. É isso aí. Eu melhor colocar esses bebês em algum lugar seguro, hein? Missão concluída. 250 dólares. Show de bola. É só o balão, não uma bula. É só o balãozinho aqui, dá uma graninha bacana. 250 cada um. Mas beleza, pessoal. Concluímos aqui a quinta missão do game. Eu vou estar dando um corte, chegando lá na propriedade do Phil para estar fazendo a sexta missão, terceira dele e a última deste vídeo. Então, corte acionado. Muito bem, pessoal. Chegando aqui, então, sexta missão do modo história, terceira do Phil, que se chama parando o caminhão. E aí, olha quem é, Victor Vance. O que está acontecendo, amigo? Você quer beber água? F*** você, Martinez. Relax. Você é tão histórico, é como se casar com uma b**** na sua periódia. Você quer que você se casar? F*** você. F*** você. F*** você, baby. O que é, você trabalha para o Phil, e o Phil, o Phil trabalha para mim, que faz você a minha b**** b****. F*** isso. Man, isso é sério. Então, você melhor jogar bem se você quiser pagar, porque se você não pagar, quem vai olhar para o seu irmão velho? F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. O que você quer que eu faça? Eu não me desculpeço. Eu não me desculpeço. Eu estava me desculpeço. Eu estava me desculpeço. E você faria o mesmo. E não me desculpe de outra maneira. Eu tive uma carreira. Então, o que? Você se derrubou do armário. Grande problema. Ei, eu falei ao Phil sobre algumas armas que eu posso vender se você conseguir. Ei, Phil, não se arrega muito dessa b****, hein? Isso vai te fazer se desculpe. Você vai se desculpe. Paranoia. Claro. Later, Jerry. Vamos, Vic. Isso é silencio. Então, vamos lá. Entrar aqui. Vai para o hotel. Já está com a paranoia de estar sendo seguido. Esse Phil não brinca em serviço, hein? Mas, beleza. Então, vai ter este hotel aqui, tá? Que a gente precisa vir aqui. Eu me lembro que no GTA Vice City ali naquela piscina tinha uma RPG, né, cara? Mas aqui não vai ter. Infelizmente. Ei, rapazes, vamos lá. Vamos fazer um pouco. Ei, eles são bons amigos, Vic. Sempre tão quietos. Talvez eu não acreditei em eles. e aí, eles são bons amigos. Bora lá, então. Ele vai estar circulando mais ou menos por aqui. Ali está na frente, já visualizei. Vai ter alguns Gangsters, tá, pessoal? Nós vamos ter que matar esses Gangsters da parte de trás. Aí, só bloquear o caminhão agora, passar na frente dele. Eu vou levar o chute para o meu lugar. Se alguém me seguiu, você lhe dá ajuda. Beleza. O Phil vai pegar o caminhão e agora, com os Gangsters, a gente vai ter que defendê-lo. Vai ter alguns inimigos nos atacando de vez em quando. Ele está em backup. Ficou parado lá atrás. Tá bom, né? Se fica bugado, é uma boa. Tá vindo. Beleza, um já foi. Geralmente vem três aqui, tá? Costuma estar vindo três. Incoming! Encontra-se com o Phil, a gente não pode se distanciar dele, tá? Que a missão falha. Mas eu quero destruir esse carro. Aí já era. Menos dois, para encher o saco. Ainda vai ter mais um carro. Eu vou cuidar deles, senhor. Ok, agora já era. Conseguimos protegê-lo. Que show de bola. Mesmo que os caras não tenham morrido, eles não vão encher mais o saco. Então agora é só a gente proteger o Phil aqui, até a sua safe house com um caminhão cheio de armas, creio eu, né? E aí a missão estará concluída. Não tem muito segredo, tá? Só atirar nos carinhas ali. Os gangsters são bons nisso. O que a gente não pode fazer é deixar ele chegar perto do Phil e alvejá-lo. Aí complica, né, velho? Mais uma missão concluída, 300 dólares. E agora vamos ter um recado do nosso irmãozinho, Lance Vance. Ei, bro. A tia Nitz está me enlouquecendo. Posso me juntar a você? Seremos o melhor time dessa cidade. Bom, acho que eu já tenho um carro aqui. Enfim, pessoal. Vou estar finalizando aqui o vídeo, tá? Salvar. Concluindo, então, a parte 2. Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esta foi a segunda parte do meu detonado do GTA Vice City Stories. E se você gostou, se te ajudou, deixe seu like, comente o que achou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber a todas as notificações. Se você não estiver fazendo isso, o Victor Vance vai encarar você e atirar em você. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho